A transformação C faz menos 2, 3, corresponder a 4 menos 1. Deixem-me escrever. Menos 2, 3, faz corresponder a 4 menos 1. A 4 menos 1. E faz corresponder menos 5, 5. Menos 5, 5. Menos 5, 5. Fala corresponder a 7 menos 3. A 7 menos 3. Portanto, 7 menos 3. Vamos pensar um pouco nisto. Chegar deste ponto a este ponto e deste ponto àquele ponto. É tentador considerar que é possível fazer uma translação. É que se imaginarmos um segmento de reta, um segmento de reta assim, que desloque isto tudo para baixo e para a direita, estes dois segmentos de reta têm o mesmo declive. Ambos têm um declive de menos 2 terços. E este ponto corresponderia a este e este corresponderia a este, mas não é isso que pretendemos. Não queremos que menos 2, 3 corresponda a 7 menos 3. Queremos que menos 2, 3 corresponda a 4 menos 1. Poderíamos pôr este segmento de reta sobre este segmento de reta, mas isto não estabeleceria as correspondências que queremos. Isto não pode ser, ou pelo menos não me parece possível ser uma translação. Agora, vamos ver. Vamos ver se a transformação pode ser uma reflexão. Bom, se imaginarmos uma reta que tenha, vejamos, estas duas têm um declive de... Estas duas têm um declive de menos 2 terços. Agora, imaginem um declive, uma reta com um declive de mais 3 meios. É equidistante de ambos os segmentos de reta. E não sei se é... Terá que ser equidistante... Terá que ser equidistante de ambas, ou é esta reta, ou esta reta. Na verdade, esta parece-me melhor. Esta. Não se esqueçam que estou a fazer isto a olho. Uma reta com um declive de 3 meios. Esta parece estar mesmo entre as duas. Podia estar em qualquer lugar entre as duas. Seja como for, vamos pensar nisto qualitativamente. Se tivéssemos uma reta mais ou menos assim, e quiséssemos refletir este segmento de reta neste lado, este ponto corresponderia a este, que é precisamente o que queremos, e este ponto roxo, menos 5, 5, corresponderia a este ponto, refletir-se-ia aqui. Portanto, fica claro que isto podia ser uma reflexão. Uma rotação faz ainda mais sentido, ou, para mim, pelo menos, faz ainda mais sentido. Se rodássemos sobre este ponto aqui, este ponto corresponderia a este, e aquele corresponderia àquele. Portanto, uma rotação também parece uma opção válida para a transformação C. Agora, pensemos na transformação D. Vamos lá ver. A transformação D. Vamos fazer o 4 menos 1. Este é o ponto 4 menos 1, corresponder ao ponto 7 menos 3. Ao ponto 7 menos 3. Aliás, vou desenhar a magenta também. Até ao ponto 7 menos 3. Assim. E o ponto menos 5, 5. Menos 5, 5. Vai corresponder ao ponto menos 2, 3. Ao ponto menos 2, 3. Podemos visualizar facilmente uma translação. Este ponto andou 3 unidades para a direita e 2 para baixo. Este ponto andou 3 unidades para a direita e 2 para baixo. Uma translação faz todo o sentido. Agora, vejamos. Pode ser uma reflexão. Seria tentador. Seria tentador. Vejamos. Para transformarmos este ponto neste ponto, poderíamos refletir em torno desta reta. Mas isso não nos serve para este caso. Para transformarmos este ponto neste ponto, poderíamos refletir em torno desta reta. Mas, mais uma vez, isso não serve para este ponto. Por isso, não me parece que possa ser uma reflexão. E uma rotação? Para transformarmos este ponto neste ponto, poderíamos rodar em torno deste ponto. Ia dar aqui. Mas isso não serve. Isso não serve para este ponto. Este ponto rodaria por aqui e iria parar algures aqui. E isso não serve. Portanto, aparentemente, esta transformação só pode ser uma translação. E já está. E aí E aí E aí